Ae, é o DJ menor, Júnior SP e Baixada MC, malado É a Z.O. Produção Mirizola na onde os moleque birimbola Tem grama sintética pra jogar bola Tem baile o filão com uma rima da hora E agora? Olha as puta tá querendo subir o morrão Pra mamar cada um da Z.O. Produção Cê atrai pelo cheiro do balão Aí vem vacilão, que quer ver? Oi o nosso bom de mal Ah, vai tomar de parafala Fala lá na fila preferencial Mas ei, na moral Essa fila nem cola que é só de vacilão Mas é fila de puto cego sem visão Que pega o açúcar pra ganhar mamão E aí vacilão? Tá tudo normal, final de semana Eu tô no litoral Sonata, parece a nada espacial É Tito Cassiano e também Magal Hoje em dia a folga tá voando baixo Contando as notas e quem diria Aquila na favela, Júnior SP e Baixada MC É esconde na Euró E aí DJ menor Que vinte é esse porra? Cê é louco hein Mirizola na onde os moleque vira em bola Tem grama sintética pra jogar bola Tem vários filão com uma rima da hora E agora? Olha as puta tá querendo subir o morrão Pra mamar cada um da zero Produção cê atrai pelo cheiro do balão Aí vem vacilão, que quer ver? Oi o nosso bom de mal Ah, vai tomar de parafala Vai tomar lá na fila preferencial Mas ei na moral Essa fila nem cola Que é só de vacilão Mas é fila de puto cego sem visão Que pega o açúcar pra ganhar mamão E aí vacilão? Tá tudo normal, final de semana Eu tô no litoral Sonata, parece a nada espacial É Tito Cassiano e também Magal Alô mal Hoje em dia a folga tá voando baixo Contando as notas e quem diria Aquila na favela, Júnior SP e Baixada MC É esconde na Euró Mãe, mãe, mãe Transcrição e Legendas Pedro Negri